Hoje, vamos desvendar um processo simples e prático, como fazer saques via PIX na Casa de Apostas Betano. Então, sem mais demora, vamos direto ao tutorial. Comece abrindo o site da Betano ou o aplicativo. Após acessar, faça o login em sua conta da Betano para garantir a segurança de suas transações. No canto superior direito, clique no botão Depositar para iniciar o processo de saque. Agora, do lado esquerdo da tela, escolha a opção Saque para prosseguir. Selecione o PIX como sua opção de saque para utilizar essa forma rápida e eficiente de transação. Neste ponto, algumas informações importantes aparecerão. O valor mínimo é de R$ 50,00. O máximo é de R$ 50,00. E o processamento geralmente leva até uma hora. Certifique-se de que seu PIX esteja vinculado ao CPF usado no cadastro. Caso ainda não tenha cadastrado, vá até o banco desejado e registre o mesmo CPF como chave PIX. Agora, informe o valor do saque desejado e clique em Saque. Pronto! Seu pedido de saque via PIX foi realizado. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Tchau! 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 Tchau.